Mesa de café reforçada e especial. Foi assim que a loja de colchões Ortobon comemorou os dois anos em Nanuque. Na última sexta-feira, a loja completou dois anos de inauguração e o franqueado preparou uma promoção especial para os clientes. Foram descontos de até 40% nos produtos Ortobon e as promoções vão até o fim do mês de outubro. No final de semana do aniversário, a gente tem cupons especiais para o final de semana, para o aniversário, cupons com mais desconto ainda e produtos com 10%, 30%, 40% de desconto até o final do mês. Mas aproveite aí e vem cá tomar um cafezinho conosco, conhecer a nossa loja, conhecer os nossos produtos e adquirir aquela cama para você ter aquele sono reparador, ter uma noite de sono bem tranquila. Lembrando que os produtos são consagrados em todo o mundo, com qualidade garantida e os mais altos padrões de tecnologia na fabricação, que garantem a você e sua família conforto e qualidade de vida. Fala em colchão, a gente logo lembra da marca Ortobon, é a marca mais conhecida no mundo de colchões, são 18 fábricas dentro do Brasil e nós somos aqui uma loja em Nanuque especializada no cliente ter um sono melhor, um sono reparador, um sono rejuvelhecedor com os produtos Ortobon. E tem condições facilitadas de pagamento na Ortobon de Nanuque. Marcelamos tudo em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito, todos os produtos nossos tem garantia, a entrega é feita por nós mesmos, a negociação é conosco também, então convidamos você aí, cliente amigo, a conhecer nossa loja.